Eu já liguei pra ela e ela tá me convidando Eu já marquei com ela e ela tá me esperando Hoje promessa e hoje vai rolar É porque ela já sabe o que eu tô querendo Ela é profissional e ninguém vai ficar sabendo Nosso segredo ela não vai contar Vai, amor de rapariga que é gostoso, vai É só ligar pra ela que ela satisfaz Tá sempre pronta pra me receber Vai, amor de rapariga que é gostoso, vai Ela tá te esperando, não importa, vai Esse é o endereço do prazer Bora, Reneguete! Evolução do corró! Dizem Cláudio Mix Eu já liguei pra ela e ela tá me convidando Eu já marquei com ela e ela tá me esperando Hoje promete, hoje vai rolar É porque ela já sabe o que eu tô querendo Ela é profissional e ninguém vai ficar sabendo Nosso segredo ela não vai contar Mas, amor de rapariga que é gostoso, vai É só ligar pra ela que ela satisfaz Tá sempre pronta pra me receber Mas, amor de rapariga que é gostoso, vai Ela tá te esperando, não importa, vai Se é o endereço do prazer 2469 é o telefone do prazer Evolução do corró! É Reneguete nas teclas! Eu já liguei pra ela e ela tá me convidando Eu já marquei com ela e ela tá me esperando Hoje promete, hoje vai rolar É porque ela já sabe o que eu tô querendo Ela é profissional e ninguém vai ficar sabendo Nosso segredo ela não vai contar Mas, amor de rapariga que é gostoso, vai É só ligar pra ela que ela satisfaz Tá sempre pronta pra me receber Mas, amor de rapariga que é gostoso, vai Ela tá te esperando, não importa, vai Se é o endereço do prazer Mas, amor de rapariga que é gostoso, vai Ela tá te esperando, não importa, vai Tá sempre pronta pra me receber Mas, amor de raparinha que é gostoso, pai Ela tá te esperando, não importa, pai Esse é o endereço do prazer 24-69, o telefone do prazer Evolução do forró O alôzão especial pra galera de Santana no Maranhão Alô, Genival Cardoso Tamo chegando aí, meu patrão Saudade, quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia eu, meu bem, na mesma hora Hoje é só ruim E tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você mente Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum E volta a ser como era antes Que eu beijo Que eu beijo E volta a ser como era antes Que eu beijo Que eu beijo Alô, DJ Claudio Mix O som dos paredões Bora, releguete Saudade, quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia eu, meu bem, na mesma hora Hoje é só um Hoje é só um E tchau Fica com Deus Que eu beijo Que eu beijo E volta a ser como era antes Que eu beijo Eu deixo Bora, releguete A roça e vá Saudade, quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia eu, meu bem, na mesma hora Hoje é só um E tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você mente Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você mente Lembra a gente do começo Na minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu beijo Que eu beijo E volta a ser como era antes Que eu beijo Que eu beijo Fora a roça Revolução do forró É a pegada mais segura Dentre gatinhas Alça Reneguete Bora que tem mais forró Evolução do forró Evolução do forró Ela é toda Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis de pé Ela tem um brilho Ela tem um brilho que brilha Mas que brilhante É uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa casinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa casinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis de pé Ela tem um brilho Que brilha Mas que brilhante É uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa casinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa casinha Pra ninguém roubar Alô, capetinha Galera de curralinho Aquele abraço Isso é evolução do forró Essa é a pegada mais segura dentro de gatilhas Já quer dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Vão dar dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Que está de novo Se entrega Se entrega Fingindo Só pra lançar Que ele te dá prazer Me ouça Me escuta De quem te ama Tá cantando pra você Ei, 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 ei Bora, Reneguete Evolução do forró Eita, forrózão Já quer dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Não dá dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Fingindo Só pra lançar Que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro Já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra lançar Que ele te dá prazer Me ouça Me escuta De quem te ama Tá cantando pra você Machinha, se vai Se entrega Fingindo Só pra lançar Que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro Já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra lançar Que ele te dá prazer Me ouça Me escuta De quem te ama Tá cantando pra você A roça Renegate Revolução No porrode Entre gatinhas Piauí A roça Renegate Nas teclas E aí 3 A roça R Já sé Obrigado.